Fala galera, aqui quem fala é o Bruno, e agora vamos apresentar para vocês o nosso quarto vídeo sobre o jogo Top Gear 2, onde serão abordados os assuntos a respeito das diferenças gerais entre as versões de Super NES e Mega Drive. Olá pessoal, aqui quem fala é o Gustavo, e hoje falarei sobre algumas diferenças entre as versões. Bem, vamos começar pelo Mega Drive, no qual no menu você escolhe ouvir o som do motor ou da música na corrida, enquanto no SNES ambos tocam. Também existe a diferença da dificuldade, qual fica mais difícil no Mega Drive por causa do concessador, que permite um jogo mais rápido, tendo velocidade e outras coisas. Também tem o fato de no Mega Drive não ter o combustível e no SNES 5, o que explica de uma maneira satisfatória como as versões se comportam, tornando o câmbio do Super NES super importante e no Mega Drive sendo o item inútil. Podemos destacar a diferença de vídeo e áudio, a qual foi bem mais caprichada no Super NES do que no Mega Drive, o que é uma diferença visível. Algo que tem muito influência para o processador de ambos consoles, é a importância do pneu, a qual Mega Drive é essencial, pois o carro é mais rápido e difícil de controlar. O pneu na SNES é bem lindo e perfeito. É isso aí, bem, vamos para a corrida agora, a qual foi feita por mim, o Racer X. Divirtam-se e lembrem-se, já deem seu like, comentem e se inscrevam para ajudar o canal a crescer. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL